Oi pessoal, continuando aqui o vlog da reforma, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu nesse período Hoje é dia 21 de novembro, obviamente, não chegou dezembro ainda E aí, o que aconteceu? Alguns dias aí, aconteceu uma mudança drástica aqui no Guarda Sofia e no Guarda dos Meus Pais Por quê? Porque já vai começar a pintar e tudo mais, já tá começando a reforma Guarda Sofia, só que aqui ficava o meu guarda-roupa, ele saiu, depois eu vou, ó, ele estava aqui Aí, o que que aconteceu? Jogaram ele pro quarto do meu pai Aí agora aqui, é meu guarda-roupa lindo e maravilhoso Aí também aconteceu mais uma coisa, no Guarda da Sofia a gente tirou aquela cômoda que tinha antes com a roupinha da Sofia e tudo mais Aqui tá a cama dela e também tiramos todos os ursos, tá tudo vazio E aqui também tinha uma pilha de brinquedo aqui, é, a cadeira tá aqui, tá, sei lá porquê tá aí Mas essa pilha de brinquedo foi tudo lá pra sala, eu não vou mostrar, e aquela cômoda também Então, ó, tá bagunçado, porque aqui essa pilha aumentou por causa da brinquedo da Sofia, que foi tudo pra cá E pra cá também, e aqui é a cômoda da Sofia, e essa aqui era a cômoda da minha mãe também E do meu pai, pra guardar roupa E aí tá assim, na Amazona, tá, espero que resolva tudo isso, né Gente, hoje é dia 22, e olha só o que tá acontecendo no antigo quarto da Sossô, né, que não vai ser mais Começou a retirar aqui o papel de parede, já tá ficando branquinho de novo, pro quarto do Rick chegar Né, Sossô, você já despediu do seu quarto? Para, tchau, carta, não tem mais nada, só a cama da Sofia mesmo Hoje é dia 22, eu continuo no vlog da reforma, vocês vão ver como que está o quarto do Rick, que mudou muito Quando eu mostrei vocês a última vez, a Sofia tá aqui, por isso que essa mão tá aí Então, vamos ver Essa aqui é a famosa porta dos, ex-porta da Sofia, que agora vai ser o quarto do Rick Tcharam! Ih, funciona a luz, olha só A parede tá cinza, não sei porquê Aí, tá assim Ó, calma aí, vou deixar de pegar o visão Gostou? 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 Olha aqui, aqui é uma parede, essas duas paredes aqui, ó, tão cinzas, essas duas estão brancas Aqui vai ficar o quarto do Rick, tudo bonitinho E tá basicamente assim, ó Tcharam! Oi, gente, continuando aqui o vlog da reforma Meu cabelo tá meio bagunçado, porque eu cheguei na escola e fui fazer outras coisas Mas, hoje é dia 23 E eu vou mostrar pra vocês as diferenças agora, que mudou umas coisinhas do quarto do Rick E tá ficando muito legal, olha só Aqui, o pintor, ele pintou aqui toda a porta, então ele tá bem branco Porque a comparação, esse daqui tá amarelo, esse daqui tá brancão Ficou bonito E aí, essa parede aqui já tinha, certo? Mas olha só, pra essa parede aqui Sim, exatamente, essa parede aqui, porquê que ela é verde? Porque ela vai ser aquela parede Que dá pra escrever, vai ser aquela parede lousa, sabe? Calma aí, deixa eu... Deixa eu ter umas pra trás aqui, ó Ó, aqui é a porta Tem a parede cinza E pra essa parede inteira vai dar pra poder escrever na parede, tá vendo? Com giz A parede ainda não pode ser usada, porque, tipo, foi pintada hoje E acho que tem que esperar, sei lá, um mês Um pouquinho menos de um mês pra começar a usar Vai ser ficando muito legal, ó E agora, acho que semana aqui que vem Vai começar a reforma do meu quarto Gente, bom dia... não, bom dia não Tá escuro lá, boa noite Não sei se você tá assistindo esse vlog da reforma Mas tô aqui no dia 28 de novembro Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês umas coisas que aconteceram no meu quarto E no quarto do Rick Porque já que aqui é o diário da reforma Eu tenho que mostrar tudo pra vocês Então, eu vou mostrar primeiro do meu quarto Porque vai começar as reformas... Acho que nessa semana já começa a esvaziar tudo Tirar a guarda-roupa Beliche Então, ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá o quarto agora Quarto do meu quarto E aí você chega aqui Aqui tinha uns puffzinhos que foram embora já Aqui nessa paredinha Então, eu tinha três estantes cheias, lotadas de bichos de pelúcia Foram embora também Então, aí na sala Depois eu vou mostrar a bagunça da minha sala Aí minha cama, tudo mais Aqui não muda nada Aí aqui o guarda-roupa do Rick Que aqui essa parte aqui era do Rick A gente tinha muito brinquedo E o que que tem aqui? E, ó, foi esvaziado Por quê? Porque esse guarda-roupa vai lá pro quarto do Rick Porque vai começar a reforma aqui do meu Gente, estou de bob mesmo Porque eu tô indo desfilar Ah, cara, tá me arrumando toda Mas para o vlog da reforma de hoje Eu vou mostrar pra vocês Como que está o meu quarto Ó, gente, eu deitei aqui Ó, no extremo o cabelo aqui tá assim Eu deitei aqui E, meu, tá muito estranho o meu quarto Tipo, eu não tô mais reconhecendo Ó, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô vendo por aqui Essa aqui é a visão da minha cama Também não tô deitada aqui Aqui tinha um negocinho de madeira, velho Negocinho de madeira Que era, sei lá, um suporte de madeira Pesquita de cores diferentes E tirou Aqui atrás, ó Aqui onde fica a travesseira, a mesma coisa É que em cima ficava aqui o quarto do Rick lá Ó, o quarto do Rick, ó Pesquita esse vão aqui onde ficava a madeira E, tipo, era tudo branco Eu não conseguia enxergar o teto, velho E tirou, ó Tirou, foi embora Aí, continuando Aqui, velho Tinha um vão aqui gigantesco Vocês conseguem ver Não, é um palma, assim Parecia que era gigantesco Parece que tá gigante Mas é um palma, assim, ó De distância Era uma mãozinha de distância Da cama do Rick Desse de trateleira Aí, não sei Foi até estranho Que eu tô vendo o teto Aí eu tô vendo aqui a TV diretão Só que Só que, na verdade Ficava, tipo, uma madeira Aqui em cima Me atrapalhando Ver E aqui não tem nada Tipo, nada E minha cama tá muito Coçando na parede Eu nunca dormi Coçando na parede A gente é uma madeira Que, sei lá Tá mostrando Sério, tipo, ontem Dia 28 Foi o último dia do quarto Aqui Tipo, da cama Aqui em cima Que não tá mais nada, né E das coisas do Do armário Com essas coisas Não tá mais, é Sei lá Tô sentindo falta O Rick vai ter que dormir no chão Agora Ferrou pra ele Gente, hoje é dia 30 de novembro Tô aqui com o Rick Oi Com o Sérgio também Estamos aqui vendo Papel de parede Pra nossos quartos, né Aqui na mesa Papel de parede E vocês já viram Nossa planilha Como é que vai ficar Nossos quartos E a gente vai tá decidindo Aqui os papéis de parede Vou mostrar pra vocês Um spoilerzinho De como é que vai ficar Aí só Quando eles forem instalar Tudo mais, né Sérgio Aqui nos nossos quartos Vocês vão ver A surpresa Qual que vai ser O papel de parede Qual que a gente escolheu A cor Então eu espero Que vocês gostem E eu continue assistindo O vídeo aí O vlog da reforma O diário da reforma Porque vai ser Cheio de bolas Não é verdade? Lógico E é isso aí Fiquem com a surpresa Aí nos próximos dias Bom, gente É dia 2 de novembro E vou falar pra vocês Que minha casa está Bem bagunçada Eu vou mostrar Meu quarto pra vocês Porque ele começou A ser pintado E tá muito diferente Olha só Ó, aqui A porta aqui No meu quarto Já não tem nada Nem minha cama Nada Tirou Aí No chão Aqui tá uma bagunça Por quê? Por quê? Por quê? Porque pintou tudo De branco Primeiro Está bem lindinho E aqui? E aqui tudo preto Sabe o que vai ser? Vai ser uma parede de giz Exatamente Aqui vai ter Uma saqueira mais verde E a minha vai ser Pretinha Olha só Olha só Olha só A gente não vai nem gostar Porque nem sei se tá Tá branco Tá seco Mas olha só Ficou muito top Bom, eu vou mostrar A bagunça Que tá aqui na minha casa Pra vocês Porque a bagunça Que tava aqui dentro Foi pros outros quartos Olha só como é que está O quarto do Rick Só uma pequena prédia As Os pilhas ali Olha a pilha de bagunça Tá maior que eu Olha aqui Eu vou mostrar O quarto dos meus pais Porque não tem nada a ver Com a reforma Ó Minha cama tá aqui Cama do Rick Meu Tá uma zona Zona A gente tentou limpar Um pouco a sala Porque vai ter Vai acontecer umas coisas aí Vai chamar os convidados aí E aí Jogamos todas as bagunças Pro quarto Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi Foi mais um Diário da reforma Então acabou Esse primeiro dia da reforma Foi mais ou menos Tipo Tirando a bagunça De um lado Jogando pro outro Pintando a parede Voltando a bagunça Basicamente isso Mas espero que vocês tenham gostado Continue assistindo aí Os diários da reforma Porque vai ter muito mais Tem que colocar móvel Colocar pra baixo de parede Tem que fazer toda a decoração ainda Então acompanhe Deixa muito like Se vocês gostaram Do diário da reforma E deixa nos comentários Como que vocês acham Que vai ficar o quarto Se vai ficar do jeitinho Que a gente programou Se vai ser diferente Se vai ficar legal ou não Então deixa aqui Bastante comentário E é isso aí Beijão Fiquem com essa bagunça Na hora de eu vou ficar Com essa bagunça Porque minha casa Tá uma zona É isso aí Beijão Se inscrevam no canal Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo Da reforma Não tem mais nenhum vlog Da reforma E é isso aí Beijão E até os próximos vídeos Tchau